e bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal você ainda que não se inscreveu já se inscreva já deixa aquele like porque toda segunda e quinta tem vídeo novo aqui no canal e hoje eu vou levar vocês para ver um terreno junto comigo tá que eu quero estar mostrando aqui para vocês vamos ver se eu vou gostar se eu não vou gostar vou tentar filmar algumas coisinhas para vocês tá bom que eu quero estar investindo um din din né que a minha falecida mãe deixou né e eu vou mostrar para vocês aqui tá bom então antes de tudo solta a vinheta editor a demarcada aquelas madeiras brancas preta que agora bem grande 740 metros quadrados aqui também tudo perto tem cavalo então esse foi o primeiro terreno que eu vi hoje tá agora nós vamos ver o segundo terreno será comprar e vamos ver o número 2 oi gente agora eu vou levar vocês para ver o segundo terreno esse terreno fica em santa rita de jacutinga em minas gerais na verdade é o lugar que eu mais queria comprar lá porque eu gosto de santa rita de jacutinga tem um tio meu tem tios meu parte de pais que moram lá né que tem sítios lá também e eu vou tá realizando o sonho da minha mãe sempre foi ter uma uma casa de campo né e o sonho da minha avó também né a quem sabe minha mãe e minha avó é eram fazendeiras né é era um dono de fazenda de gado e tal e depois do falecimento do meu avô a minha avó não soube administrar e foi vendendo foi dividindo e as coisas foi se perdendo né porque já viu né filho não sabe de muitos filhos às vezes não sabe administrar as coisas né então vai ser uma coisa que vai emocionar bastante que eu vou estar realizando o sonho da minha mãe que a minha mãe quando ela começou a juntar dinheiro para comprar a casa dela de campo infelizmente ela faleceu então a minha mãe tinha uma casa né muito boa por sinal né era vista né uma casa mais bonita do bairro na época então assim que ela terminou de fazer essa casa ela tava se preparando para comprar essa casa de campo então eu vou estar realizando por ela tá gente que é um sonho para mim também que o sonho delas passou a ser para mim né então quero mostrar para vocês aqui eu quero que vocês sigam comigo aqui que hoje a gente vai ver o segundo terreno esse mesmo rapaz vai mostrar mais dois terreno para gente então já vi um como eu já mostrei aqui para vocês agora vou ver o segundo e o terceiro vem comigo eu vou ter que nesse daqui grandão a gente tem uma vez compartilhada a gente tem uma vez para dentro e já todo mundo vai levar lá para ver o segundo e aí eu tenho esses dois terrenos aqui que não faz muito bom você é bom esse aí eu tava hoje vendi um cheio na frente de pra deles dois deles né que é um pequenininho é pequenininho mas o cara gostou dele gostou esse aqui tá quanto? 45. Os dois não né? Cada um. Cada um. Vendi aqueles esses dias que ali? Não. Esse aqui é o tamanho desse que tá aqui do lado? É, você vende aqui do lado você vende o tamanho? Praticamente sim. Igualzinho, mesmo tamanho. Descercadinho, então do outro lado. É. É. Só um terreno. É um terreno cortadinho. Tá certo, você já não tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tô em dúvida. Esse já é o terceiro terreno que eu vejo, gente. Terreno número 3. Com qual será que eu vou ficar? Vocês aí? Escolheria qual? Diga, coloca nos comentários aí. Aqui ó. É o de trás dele. 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 É o de trás dele aqui ó. Ele vem aqui nesse pouquinho. Deixa eu conseguir abrir pra você descer aqui. Aham. Aqui também aqui ó. Aqui é a prefeitura. Aqui tá por conta da prefeitura. A prefeitura, como deu um terreno pra lá na frente. Ela vai botar pó de pedra, tem um pedreiro aqui ó. Aham. Vai botar pó de pedra, que já vendi o terreno pra baixo aqui pra começar a construir também. Vai fazer, vai colocar tudo o pó de pedra pra baixo aqui na entrada. Vai ficar bom. É a luzinha do ramadinho, o prefeito aqui é bom. Ah, tá certo. Ela vai conseguir descer. Ó, o lugar aqui é bonito ó. Tá vendo? É bem grande. Aqui tem mil metros ó. Tá vendo? Não sei se dão pra vocês verem lá o meu marido que eu já queria não ó. Porque eu tô de salto, vocês já viram né? Eu tô com medo de passar vergonha. Tem um formigão que subiu aqui e eu já fiquei desesperada, porque eu sou alérgica. Aí tem aquela placa de vende ali gente, tá dando pra vocês verem. Aí daquela mureta ali, até perto daquela árvore aqui ó. A primeira árvore que eu tô aqui ó, focando pra vocês, tá vendo? Então, que é o tamanho do terreno. Oi gente, tão curioso pra saber com qual o terreno que eu fiquei. Aham, eu vou mostrar pra vocês agora. Qual o terreno que eu fiquei. O terreno que eu acabei ficando foi com o terreno número 3. Assim, acabei de vir lá de Volta Redonda. Já fui na imobiliária. Da imobiliária eu fui no cartório. E do cartório agora eu fui lá no banco. E tá tudo certinho. Já tô com o contrato de compra e venda. Cadê o contrato? Tá por aqui o contrato. Cadê o contrato? O contrato tá aqui ó, na pastinha. Então, é isso aí. Essa é a novidade que eu ia mostrar pra vocês. É uma chácara lá. Lá são... Fala que é lote. Mas é chácara. Lote pra fazer chácara. Tá? Então, é isso aí. Então, beijinhos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E beijos. Uhum. É verdade. Mas é bom ver com feio assim. E aí fica mais fácil. É ó. Vou falar uma coisa pra vocês. Quem acredita sempre alcança. Tá? Só que nada cai do céu. Então, lute. Corre atrás. Trace metas. Eu tenho meu caderno aqui. Que todo ano eu traço metas pra ele. Ano de 2020. Ó. Tem uma folha e meia. Que é uma folha e meia. De objetivos. Tá? Que nem eu quero voltar a malhar. Que até hoje eu não consegui voltar. Depois que tive minha filha. Então, tem muita coisa. Comprar. E que eu quero comprar uma coisa. Eu tenho que traçar metas. Pra conseguir money. Pra mim comprar. Então, gente. Faça isso também. É uma boa dica. Tá? E... Nunca desista o sonho de vocês não. Por mais impossível que seja. Tá? É... A gente tem que ter foco. E persistência. E ter fé. Beijo, gente.